Música Olá, estão abertas as inscrições para o curso de propriedade intelectual com ênfase em inteligência tecnológica. A proposta é da Inova Unicamp em parceria com a Estecamp. As inscrições vão até o dia 24 de abril e nós vamos saber mais informações com o professor Milton Mori, que é diretor executivo da Inova Unicamp. Professor, qual que é o objetivo do curso? Então, o curso foi lançado em 2014, já tivemos uma turma, essa turma já se formou em 2015 e nós estamos propondo uma nova turma. O curso, o primeiro curso foi bastante, teve bastante sucesso. A maioria dessas pessoas foi, os participantes vieram de empresas como Petrobras, Braskem, Natura e os alunos participaram e gostaram muito do curso. Essa segunda turma vai começar agora, no próximo mês. Tem algumas reestruturação do curso para melhorar, melhoramos um pouco, ficou melhor ainda. E é para empresas inovadoras. O que quer dizer com isso? Empresas intensivas em conhecimentos, empresas que querem inovar ou estão inovando. E tem seus produtos, processos e serviços competitivos. Isto é, agregam valores a produtos, processos e serviços e podem ser bastante competitivos, não só no Brasil, mas fora do Brasil. Então, em relação ao conteúdo, o curso começa com uma disciplina de criatividade, onde nós falamos sobre pensamento lateral, alguma coisa que está envolvida com a invenção, com a criatividade das pessoas. E tem outra disciplina, tem básica, que é a inovação, onde nós falamos sobre inovação fechada, inovação aberta, inovação incremental, inovação radical. E passa por várias disciplinas mais avançadas, que é a estratégia de negócios, a proteção de propriedade intelectual, que é importante para empresas. Como proteger essas invenções nas suas empresas. E também finalizamos com uma discussão com os alunos de um projeto final. Esses alunos são dessas empresas inovadoras. Existe um público específico, uma área específica dessas empresas que o curso pretende abrangir? Não, esse curso é muito aberto, principalmente também para pessoas que querem sair de área e estão querendo se envolver em inovação. Mas são para empresas que fazem qualquer tipo de inovação. Serviços, que eu falei, processos e produtos. Principalmente produtos, que possam levar isso para fora e querem proteger essas invenções nas suas empresas. Professor, as aulas acontecem em que local e em quais períodos? O local é na Faculdade de Gera Química. Nós oferecemos os cursos à noite, durante a semana. E no sábado, na parte da manhã e na parte da tarde. Ok, professor. Muito obrigada pela entrevista. E você pode se inscrever por meio do site e obter mais detalhes. Inova.nicamp.br barra especialização.